Galera tem uma coisa que vocês me pedem muito que é pra ver o que tem dentro do estômago das minhas plantas carnívoras E hoje nós vamos ver isso gente, eu vou cortar aqui galera, eu não alimentei elas com nada E vocês vão ver o que elas comem naturalmente aqui na minha casa Olha só gente, tem vários estômagos, esses daqui são bem velhinhos, já fazem bastante tempo que a planta está se alimentando com eles Mas eu vou pegar uns maiores, esses aqui também são bem velhinhos, mas como eles estão bem vermelhos Eles já estão perto do tempo de apodrecimento também Então eu acho que vamos encontrar bastante coisa aqui dentro Meu ajudante vai cortar aqui galera e vocês vão ver o que tem dentro da planta carnívora Vai Nossa mano, vamos ver aqui Caramba, corta mais, corta mais Gente, essa planta aqui está bem alimentada viu Olha só galera, gente, que que é isso Olha só quantidade de formigas que essa planta comeu de forma natural Então essa planta aqui é muito boa para comer insetos Olha só que incrível Olha só, eu vou derramar aqui Gente, eu não esperava que tinha tanta coisa aqui dentro Agora eu vou derramar dentro do potinho pra vocês verem o que tinha dentro Nossa mano, olha só Olha só o vômito da planta carnívora No caso não é o vômito né É a digestão dela Olha só essa quantidade de coisa E tudo isso São formigas Olha só o que ficou Nada Caramba, que incrível gente Então deixa o like aí se você quiser mais conteúdo como esse É isso